Falou, minha irmã e o Fabiano Seu Joaquim, senta aqui, ó Vai nada, vai de seis Leva a Natália lá, Natália, vai pro Geraldo Aê, uma salva de palma pro Geraldo aí, gente Não, não, sem brincadeira, vou ser o senhor eleito mais bonito da festa O traje Não, 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 foi antes, foi eleito antes Parabéns, eleição antes Valeu, 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 valeu Geraldo Eu não sei por que não vou te falar do microfone Eu não sei por que não vou te falar do microfone A motinho comeu tanto, tanto Que vem sentar, cara Valeu, Geraldo, obrigado Juntam aí Essas mesas aqui Vai aí também? Essas mesas aqui Vai aí também? Essas mesas Vai aí também? Vai? Então vamos levar